Música Mais do que qualidade, o granito cearense tem um atrativo a mais para os estrangeiros. Cores consideradas exóticas. Não é a toa que as exportações aumentaram mais de 70% esse ano. Número que foi alcançado também graças a muitos investimentos. Água mole em pedra dura. Tanto o mercado cearense de granito persistiu que acabou conquistando os estrangeiros. Depois de um período de baixa em 2005, as exportações aumentaram 73% nos 4 primeiros meses deste ano. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as vendas renderam cerca de 3 milhões de dólares. Resultado principalmente de um trabalho de promoção e divulgação. É muito bom, muito importante que nós estejamos nessa posição, até porque mostra a qualidade do nosso produto mediante a concorrência internacional. A participação das indústrias daqui em feiras internacionais e as constantes visitas de empresários estrangeiros à região tem ajudado a expor o produto brasileiro. É quando a principal vantagem do granito cearense se torna mais visível. A variedade das pedras. As cores e texturas exclusivas das rochas cearenses são cobiçadas no mercado externo e até viraram cenário em Hollywood. No filme O Terminal, o chão do aeroporto foi feito com granito fabricado em Fortaleza. Para manter o encanto dos estrangeiros pelo produto, os empresários investem em projetos de meio ambiente e técnicas de beneficiamento. O granito sai daqui pronto para o exterior. Tudo para manter os números no mercado externo e tornar esta pedra ainda mais preciosa. Nós temos o que a gente chama de beleza natural. O nosso material é exótico. Por conta de ser exótico, ele tem variações que outros materiais não têm. O que é verdade no mercado externo, eles têm? A ela é exótico. Onde está 700 km?